Música Supremo Tribunal de Justiça decide aplica a medida com ação prisão domiciliario da Fusitivo Arnolfo Teves. A foi Supremo Tribunal de Justiça, a la processo audição da testemunha na entorno, Rússia, na enrito, nebeparte, defesa, apresenta no ronamós, declaração Rússia, Fusitivo Arnolfo Teves, durante Louronroa, quarta semana, Supremo Tribunal de Justiça decide aplica a medida com ação prisão domiciliario no prenderouto Arnolfo, no documento, no passaporte, no nebele, continua o processo de audição. Ronauluc, Sr. Teves, a nessa, Ronauluc, Nia, relativamente a emissão, mandado de detenção, na unidade. E, a conselheira, a juiz, a Ráetia, depois da análise, e o enrito, Rai, que está continuando o processo de extradição, Nia. Portanto, o processo de extradição, Nia, o enrito, Ronauluc, Rai, que está rona testemunha na unidade. Depois de rona testemunha na unidade, passa a queda, se vai, despacho, se vai, e finalmente foi agora foi a conselheira de sede medida de equação permanência e a residência significa significa senhora depois de minha filha e depois continua a testemunha portanto medida de equação a testemunha O processo de audição para testemunha terceira, o de REN, DO, FIM, o de processo de cidadania. O de REN, Supremo Tribunal de Justiça, continua a lorrer a audição, o de RONATAN SASSI NENHAT e o de RUCI ZUMITIN. O processo de audição NEP preside RUCI, juíza conselheira Jacinta Correia. O Ministério Público representa RUCI, procurador Jacinto Babo, arguido reta a assistência legal, RUCI advogado privado NENHAT. Damião Gonçalves, Tomás Soares, GEMEN.